Notícia de Serrota, aqui o retrato do nosso sertão, aqui a nossa terrinha, onde a gente acaba de receber uma chuva aqui, e olha aí como fica aqui as grotas, o que a gente chama de grotas. Águas vêm escorrendo, essa água aqui vai parar no rio, parar no rio, aqui onde sobe alguns peixinhos, sobe algumas piabas, e a gente tem o maior prazer de mostrar aqui, dentro desse nosso sertão, as coisas da nossa terrinha aqui, a água vai descendo, depois de uma chuva que caiu na tarde de hoje, essas grotinhas aqui onde sobe alguns peixinhos, algumas piabinhas, olha aí, a água escorre ali de cima, e vai rumo ao rio, essa água vai rumo ao rio, vai aumentando o rio, olha aqui, a extensão é grande da grotinha, tudo verdinho, molhado, tudo molhado, e aqui vai subir piabas, vai subir camarões, vai aqui subir algum peixinho, nesse período de inverno, e é muito bonito aqui o nosso sertão, essas grotinhas que muitas pessoas com certeza quando era criança, você que mora na cidade, deve ter já visto, ou tomado banho em uma grotinha como essa, é a grota que a gente conhece aqui, onde muitas pessoas até lavavam roupas e ainda lavam, utilizam no sertão, esse lugarzinho como um espaço para lavar roupas, e assim vai sendo levada a vida sertaneja, tem água que está todo lado aqui, vou mostrar aqui, tem água que está todos os lados, tudo verdinho, o capim aqui coberto por água, tudo verde, e a água vai escorrendo aqui pessoal, é que a água vai descendo, esses trechos aqui, aqui onde a água já passou, já foi banhada aqui já, tem essa água de todos os lados, para ir rumo ao rio, aí ó, esses grotinhos aqui do nosso sertão, muitas pessoas vão lembrar, vão relembrar, aqui, essa imagem da nossa terra, essa imagem que faz parte da vida de muita gente, aí vai descendo rumo ao rio Tucunduba, vai de mata adentro, né, de mata adentro, essa água da chuvinha aí, o tempão fechado, acabou de chover, e quando a chuva para, aqui fica esse, essas grotinhas, ficam cheias, e vão escorrendo rumo ao rio, é o retrato do nosso sertão, é a nossa terra, que a gente mostra aqui, para quem nos acompanha, por aqui passa, alguns, peixes, piabas, como eu falei, quem sabe aqui, até a curumata na desova, sobe aqui, o moçul, Aí a águazinha descendo, pessoal, aqui vem, são partes de um lugarzinho que é conhecido aqui, como açudinho, aqui a água vai, aumentando devagarinho, e a nossa imagem, para você, para quem já foi criança, você gostou de tomar banho em uma grotinha, como essa, né, e é muito legal relembrar, rever o nosso sertão, a nossa terra aqui, cheia de água, água para todos os lados, como a gente vê aqui, tem água aqui, para todos os lados, tem um sereninho caindo agora, tem um sereninho que está molhando aqui, esse sereninho, como o pessoal fala por aqui, é aquele sereninho molhador, olha aí, tudo empoçado, tudo cheio de água aqui, por todos os lados, e só o grilo, já fazendo o barulhinho dele aqui, aqui, muita gente, quando era criança, tomou banho, aqui em grotinhas como essas, a criançada dá o maior valor, e aí, e aí, Obrigado.